O que está com a palavra? O meu presente. Bom dia a todos, bom dia aos colegas. Ontem a discussão foi enorme, não vou usar todo o meu tempo não, mas só para me posicionar aqui. Sou favorável à redução dos salários dos funcionários também, dos deputados principalmente. Acho que essa casa aqui dá um exemplo com todo o respeito aos nossos funcionários, tem os meus aqui também. Mas nós sabemos que o teto aqui na Assembleia, esses vencimentos estão super acima da média. Então acho que é um esforço nesse momento de crise que a Assembleia dá para todas as casas legislativas no Brasil e para o executivo também, para o judiciário e tudo mais. Então é mais pelo exemplo do que em si pelo valor. Acho que a gente podia ampliar esse valor, Carnão, a verba de gabinete. A gente poderia aumentar um pouco mais esse desconto. A questão do fundo também aqui da Assembleia, saber de tudo que nós temos aí em caixa também, poderia ampliar. No meu voto separado, eu coloquei inclusive a extinção do NAI. Eu sei que não entrou na pauta, que não entrou no radar, mas eu acho que a extinção... Acabar com o NAI são, se não me engano, 52 cargos de assessores especiais parlamentares. Nós não vemos aí esse núcleo ser tão efetivo na casa. Se você fizer aí a conta por mês, você vai ter uma economia de mais de um milhão de reais. Então acho que a gente podia discutir também, nesse sentido, a exclusão, acabar com alguns núcleos aqui na casa, que nós não vemos o retorno. Pelo menos para mim aqui, eu tenho que ser um deputado bastante atuante nesse sentido. Eu não vejo esse suporte desse núcleo estratégico. Então acho que está na hora da gente rever algumas coisas. Coloquei nesse voto em separado. Acho, novamente, a gente pode ampliar, no caso, se for mexer, se for tirar essa questão dos funcionários, aumentar aí o desconto nessa verba de gabinete, diminuir essa verba de gabinete, porque tem muito deputado, pelo menos que eu acompanho aqui, que não utiliza. Que não utiliza. E, logicamente, saber para onde que esses valores vão ser destinados. Gostaria muito que fosse exclusivamente para o combate à Covid-19 e que os deputados pudessem, sim, direcionar esses recursos. Tem deputado aqui que economiza mais de 90% da verba de gabinete. Tem deputado aqui que não tem 50% do seu quadro de funcionários. Então seria muito interessante a gente discutir esses pontos nesse momento. Concordo com o Wellington também na questão dos contratos. A gente pode rever esses contratos. Gostaria que esses contratos fossem ainda mais publicizados, não só aos deputados, mas ao público também. Que fosse mais... que no site ali da Assembleia estivesse disponível para quê? Para que a gente tivesse um acesso mais facilitado e que fosse discutido de uma maneira melhor. Sabemos que é prerrogativa do presidente, da mesa diretora, mas os deputados aqui gostam de participar. Acompanho o trabalho dessa Assembleia há muito tempo e vejo que nesse mandato aí os deputados, inclusive nas comissões, estão participando, estão mais atuantes e querem sim colaborar nesse momento difícil aqui para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, e são essas considerações.